Água de bebê É perfume no corpo que nem água de coco beberá É perfume no corpo, camarada Pra quem é bem chegado, saravá Pra quem chega cansado, oxalá Como é bom viver Água de bebê, beberá Que nem água de coco, cheiro de querer Camará É perfume no corpo, pra quem gosta do vento, ventará Pra quem gosta de chuva, choverá Pra quem gosta de lua, luará Pra quem quer dia claro, só virá Gosto de ficar imaginando que os teus olhos me perdem Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor Gosto de ficar adivinhando que os teus olhos refletem Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você Água de bebê, beberá Que nem água de coco Cheiro de querer Camará É perfume no corpo, e quem gosta da vida viverá E quem anda sem pé, só chegará Quem precisa de santo, rezará Quem tem fogão no corpo, e quem gosta da vida Gosto de ficar nessa loucura sem saber o que eu digo Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor Gosto de ficar nesse delírio, delirando contigo Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Gosto de ficar nesse delírio, delirando contigo 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 Gosto de ficar nesse delírio, delirando contigo